Menina, menina, oh menina pequena, menina Menina, menina, oh, menina pequena Menina, menina, oh, menina pequena Menina, menina, oh mina pequena, menina Quero te ver, feliz a correr, alegre a brincar Pequenina, menina, quero te ver, feliz a crescer, alegre a cantar Pequenina, menina, quando estiver cansada e chorar No colo eu vou te embalar, pequenina Menina, menina, oh mina pequena, menina 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 Quero te ver, crescer e estudar, na escola brincar Pequenina, menina, quero te ver, aprender e ensinar Acertar e errar, pequenina, menina Quero te ver, aprender a amar, mas se um dia chorar eu estarei lá Menina, menina, oh mina pequena, menina 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 M关火,堂, menina M关火,堂, menina, oh mina pequena, menina M关火